A Grécia é um país realmente fantástico, visite a Grécia. Deve ser um lugar lindo, hein, Kiabo? Ah, rapaz, deve ser um lugar maravilhoso, lindo de Deus. Maravilhoso e lindo de meu Deus. Eta, eta. Vamos agora então ver o seguinte, o casamento grego é um capítulo à parte, né? Porque os gregos são ortodoxos, assim como os sérvios e os russos, e eles têm uma igreja mais tradicional. Então, por exemplo, a festa é cheia de cerimônias, cheia de rituais, tem tradições muito fortes. Por exemplo, a família da noiva oferece ao noivo um dote. Eu não estou falando de safadeza, eu estou falando, por exemplo, um terreno, um dinheiro. O casamento grego quase sempre é em janeiro, em respeito à era. Por quê? Em respeito à era eu não sei, mas é sempre em janeiro. As mulheres carregam sementes no casamento como sinal de fertilidade. E o casamento começa fora da igreja, depois vai pra dentro da igreja. O sacerdote dá três voltas em torno da plataforma da igreja com os noivos. Os amigos acompanham o trajeto, os noivos, até o quarto na noite de núpcias, cantarolando uma serenata. Que loucura! Como seria a serenata? Vamos ver. Hoje vai transar, hoje vai transar. É mais ou menos assim, não deu muito certo a nossa interação aqui da harmonia. Mas fiquem imaginando aí vocês, como seria essa tradição. Ah, rapaz, eu sei que é casamento grego, rapaz. Aquele filme lá que as namoradas danam a ver, aqueles filmes chatos lá, casamento grego. Agora, outra tradição muito legal do casamento grego, ou da Grécia em geral, é quebrar pratos. Sabia? Ah, rapaz, vamos quebrar uns pratos aí. Vamos, cadê o prato? Cadê o prato? Tá no banheiro. Vamos ali, vamos no banheiro, vamos correr no banheiro, vamos quebrar prato. Quiabo, que é um cara que adora quebrar as coisas, vamos nessa aqui. Atenção, hein? Tem um pratinho aqui dentro. Qual é, Quiabo? Cadê você? Pera aí, rapaz. Rapaz, ó, tem que pedir um desejo. Aí depois do desejo você quebra o prato. Vamos lá, chega aí, chega aqui, chega aqui, Quiabo. Vamos lá. Atenção, quem quebra o prato? Vamos pedir um desejo, pera aí. A gente faz um desejo e quebra o prato. Na hora de ir embora, ali, com essa câmera aqui na altura do espelho fica baixinho. Na hora de ir embora, por falar o desejo? Não, então pensa o desejo, pensou? Ok. Tá. A Grécia, amiga, a Grécia. Por que 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 você quebrou? Quebramos o prato, o prato tá quebrado, cuidado com seu pezinho, muito bem. Aí vamos voltar aqui, o prato está quebrado. Pronto, quebramos o prato, é muito legal isso aí. Aqui, rapaz, você cortou meu pé aqui, rapaz. Cortou seu pé? Ah, você cortou meu pé? Cadê? 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 Ai, meu Deus do céu! Tem esse problema na Grécia, o pessoal corta muito o pé, é uma coisa boa. Enquanto que vai pra lá, a gente fala só um pouquinho aqui de filosofia rapidamente. Sócrates, falar dos filósofos, Sócrates é o seguinte, não existe nenhum registro escrito dos pensamentos de Sócrates, mas todos lembram das alegrias que ele deu para a torcida do Corinthians. Temos também Platão, que era o cara, Platão realmente fez toda aquela teoria do platonismo, o mundo não existe, o mundo é uma representação do seu pensamento, é tudo virtual, quer dizer, Platão era um cara muito avançado, por isso a gente fala sobre o amor platônico, demiurgo, etc. Tem também Ptolomeu, que há mais de dois mil anos fez uma coisa que eu não sei fazer até hoje, que é calcular o movimento dos corpos lelesques, digo, corpos celestes. E tem também, falando em lelesque, tem o pensador mais lelesque de todos, que é o Sófocles. O Sófocles é o mais lelesque. Ô, Quiabo, você tá bem, não? Quiabo? Gente, o Quiabo não tá bem, não. Acho que o Quiabo foi embora. Mas o que aconteceu? O Quiabo tá machucado? O que aconteceu, gente? Eu tô muito preocupado agora. Ô, Quiabo! Cadê você, Quiabo? Eu tô muito preocupado, de verdade. Gente, eu vou dar uma... Bem, vamos terminar o programa, então? Vamos encerrar aqui com o funk dos pensadores. Machucou aqui tudo, aqui, rapaz! Machucou seu pezinho, chego aqui... Você me cortou meu pé, rapaz! Não, Quiabo, peraí, deixa eu saber, tá tudo bem com você? Tá tudo mais ou menos, né? Ah, rapaz, você quebrou o prato lá em cima de mim? Eu quebrei uma tradição grega, meu querido. Bom, vamos terminar, então, o programa com o funk dos pensadores. Aí, porque os pensadores também são funkeiros, também são chapa quente. É mais ou menos assim. Platão é o caralho, Emi Hugo é passado. Só foclis é chapa quente, só retórica bolada. Aí, DJ, solta a teoria aí, meu irmão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o cara é o sofoclis. Oi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o cara é o sofoclis. Então, e, f***, lá vem o Pitolomeu. Então, e, f***, lá vem o Pitolomeu. O, 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 o cara é o Platão, entorveitão. O, 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 o cara é o Platão. Solta, e, solta, e, solta o pancadão. Solta, e, solta, e, e treme o panteão. Grécia, Grécia, você é uma gracinha. E na ilha de Lé, e lá só tem calcinha. Grécia, 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 Grécia.